Boa tarde a todos, meu nome é Rony Silda, sou professora da Escola Estadual Major Agenor Lopes Cansado, no município de Nova Serrana, Minas Gerais. Hoje nós vamos trabalhar com uma teleaula de língua, portuguesa, para os alunos do quarto ano do ensino fundamental. E o nosso gênero textual a ser trabalhado é a carta. Aí vocês devem estar me perguntando, olha gente, só um minutinho, por favor, estou tendo um problema aqui com o PowerPoint, desde cedo a gente está tentando arrumar, eu peço para vocês, desculpa, viu? Isso. Então, sou professora da rede estadual de ensino, como eu já falei, da Escola Estadual Major Agenor Lopes Cansado, e a nossa teleaula de hoje é de língua portuguesa para os alunos do quarto ano do ensino fundamental. O gênero textual a ser trabalhado é carta. E, para isso, eu vou precisar de saber se vocês conhecem algum tipo de carta. Vocês acham que nos dias atuais ainda é comum o envio de cartas? Em que situações? Então, o gênero textual carta vai provocar nas pessoas a seguinte pergunta. Se na era digital, com tanta tecnologia, por que eu tenho que estudar o gênero textual carta? Se eu tenho e-mail, se eu tenho SM, se eu tenho um WhatsApp? Olha, vocês podem até imaginar que não. Mas, na realidade, por condições socioeconômicas, muitas pessoas ainda não têm acesso à internet e elas utilizam esse meio de comunicação para se comunicar com os parentes que moram longe ou com os amigos, para dar notícias, receber notícias. E não são poucas essas pessoas, não. Então, a gente fica pensando, em plena era digital, pessoas ainda não têm acesso aos meios eletrônicos? Com certeza não, viu, gente? E não é pouca gente, não. Além disso, não podemos negar também que é muito prazeroso receber uma carta, né? Quando o carteiro chega e entrega uma carta na casa da gente, a gente vai correndo abrir, né? Para saber do que que se trata. Pode ser até um cartão de aniversário, alguma coisa assim, né? Mas a gente fica, se sente muito prazeroso de estar recebendo alguma coisa relacionada com a carta. Além disso, o gênero textual carta, como outros inúmeros e inúmeros gêneros, eles fazem parte da programação do quarto ano do ensino fundamental. Então, deve ser trabalhado, né? Por todos os professores. E também, o gênero, esse gênero, estudando gênero textual carta, isso vai contribuir para ampliar o conhecimento de vocês, né? E trazer, agregar, né? Cada vez mais experiências. Então, vamos lá. Como é que nós podemos definir carta? Carta nós podemos definir como um meio escrito de comunicação, que geralmente circula dentro de um envelope fechado, que pode ser informal, quando utilizada para relacionar-se com as pessoas queridas, ou formal, quando se trata de assuntos policiais, públicos ou oficiais. Então, para que servem as cartas? As cartas, elas servem para reivindicar, para reclamar, para solicitar, para informar e para emitir opiniões. Na nossa teleaula de hoje, nós vamos estudar duas cartas escritas por duas crianças. Uma reivindicando e a outra solicitando. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é ler essas cartas, né? Igual eu falei com vocês, eu estou tendo problema aqui no PowerPoint, né? Estou tentando aqui, para a gente ler junto essa carta. Vamos lá. Eu acho que não está aparecendo para vocês aí. Vamos ver se eu consigo fazer de novo. Vamos lá. Peço desculpa. Isso. Então, a primeira carta é do aluno de Goiânia. É do aluno de Goiânia e foi escrita no dia 14 de setembro de 2013. E foi escrito para o prefeito da cidade. E ele fala da seguinte maneira. Eu estou te enviando essa carta porque quero que reforme a praça perto da mercearia em Dayá. Arrume os gols do campo e coloque grama no campo. Arrume os brinquedos e coloque mais brinquedos. Vou ter que ver se está gravando, gente. Está assim. A segunda carta foi escrita para o Papai Noel. E fala da seguinte maneira. A gente nota, assim, maior intimidade da criança com o Papai Noel, porque ela chama ele até de querido, hein? Querido Papai Noel, eu me chamo Ailton, tenho 11 anos e 3 irmãos. Pâmela de 1 aninho, Paloma de 2 anos e Vitória de 10 anos. Sou órfão de pai. Mamãe me abandonou. Moro com minha avó de 50 anos, Mãe Helena. Ela e meu avô estão desempregados. Necessitamos de comida. Estou com vontade de comer o recheado de chocolate e leite. Meu sonho é ganhar material escolar, uma cesta de Natal e uma cesta básica para ter o que comer no Natal. Mas ajude, mande o que puder. Obrigado, Ailton Cargoso. Então, veja bem. A primeira carta, eu sei que foi escrita em Goiânia, mas, né, a pessoa não assinou a carta. A segunda carta, porém, né, tem assinatura da criança, mas ele não colocou a data, né? Então, assim, a gente não sabe nem de que cidade é e nem, né, a data que foi escrita a carta. Essas cartas, né, que tiveram histórias tão interessantes, que elas foram parar na rede de televisão. Então, nesse momento, nós vamos assistir os vídeos dessa carta. Um minutinho, nós vamos acessar os vídeos. Olha, com o nosso quadro Quero Ver na TV, sempre sugestões de telespectadores. Olha só, a história que chegou pra gente lá no Jardim Guarabara 2, desde o norte, da Cacalcópolis. Eu tô gravando, o povo tá me enganando. Claro, prefeito, veja só uma mensagem enviada pelo Marco Antônio Alves. Ontem, fui surpreendido pelo meu afiliado de oito anos com desejo. Segundo ele, ele escreveu uma carta pro prefeito pra pedir a reforma da praça que tem perto de casa. Gostaria de pedir uma reportagem pra gente cobrar das autoridades a construção dessa praça. É a mensagem do Marco Antônio Alves, do Jardim Guarabara 2. A nossa equipe foi lá e você vai conferir com a Renata e o Marcos dos Meios. Toda criança deveria ter direito a uma pracinha perto de casa. Afinal, garantia de diversão são estados belas, né? O Cauã, o Zinique e a Evelyn têm sim, mas eles definitivamente não estão felizes. A cartinha que o Cauã fez foi mesmo enviada pela família do garoto. Quem sabe assim, aquela gente grande toda, que tem que cuidar direitinho da cidade, se sensibiliza, né? E eles contam, o que precisa mudar? O perigo que eu vou facicando, hein? A presidência é uma gradinha e a área do voo. A vizinhança só reposta a história do desgaste do vento com a praça. Todo mundo sabe que a área poderia trazer muito mais lazer ao bairro. Se não der um aqui pra voar, pra apitar, tá certo, tá certo. A gente recebeu o volo de tudo. Sem nada. Porque a gente precisa agramar, porque a gente precisa agramar, porque a gente não pode, não tem, pra pagar, pra cuidar. Então, faça nele ali uma quadra de poste, né? Um grupinho de futebol do setor, tá todo dia aqui. Passa a chuva ou solto e o filho voltar pra casa limpinho. A gente lava essa roupa na sua casa quando você vai. Meu pai faz eu lavar. Seu pai faz você logo, viu? Faz. Toda vez que eu levei o campinho é desse jeito? É, infelizmente. É ruim, porque o campo é de terra. Aí tem risco a gente cair, clonar, entrar com esses que a gente cortou. Aí entrar e clonar. Você queria que fosse o campinho? Não, só o cabetão, né? Beijo. Não te esforço, espaço projeiro é o único problema. A Lucy Leite tem acompanhado o Bruno sempre e, vez ou outra, tem que sair dormindo pra farmácia. Nossa, o Coelho é demais. Ele joga o dia que passou mal, se não é passada. Passou mal. Ele tem os inocentes, né? Falta o Coelho e o Frebre. Frebre é alto. Atender o pedido dessa meninada pode ser um bom negócio. Vícius da cidadania, afinal, já tem o poder de reivindicar. Daqui a oito anos, vai estar também com de decidir as malas. Pois é, pelo que a gente viu, a infraestrutura lá não é ruim, não. Não está difícil de melhorar a situação lá naquela praça. Existem praças, inclusive, que estão em situação muito pior. A Companhia de Urbanização de Governo é comum, que informou que uma equipe vai até a praça lá do Jardim Panaboração para fazer um levantamento e colocar o pedido no cronograma de óbitos. Mande também a sua sugestão. Acesse o nosso portal, o g1.com.br.s. Clique no ícone Quero Ver na TV. Agora, nós vamos assistir o vídeo número 2. A cartinha de um menino de 11 anos ao Papai Noel foi parar na internet e promoveu muita gente. Com o apoio de pai, abandonado pela mãe e criado pelos avós, o garoto não perdeu a fé nem a esperança. A simplicidade do pedido despeitou uma corrente de sonhos aéreos. Olhando o Ailu, assim, até parece que a surpresa é fácil. É que o menino de 11 anos já está acostumado às culturas sonhos da escada. E a sua casa simples. De ele, os avós e todos os filhos vivem. Em Petim, na região metropolitana de Belo Horizonte. A família já passou um ano com o aberto. O pedido de Natal não foi um brinquedo novo ou um celular com o aberto. Na cartinha para o Papai Noel, o brinquedo contou um pouco da própria história. O que foi sucedido hoje em Natal. Material de escola, uma cesta básica, um biscoito fecheado de chocolate. Tantas pessoas pedem coisas assim. Um celular novo, um brinquedo e você pediu comida. A carta foi enviada à companhia Papai Noel dos Correios. E o pedido, é claro, comoveu o voluntário e retirou a cartinha. Foi parar na internet e mobilizou dezenas de pessoas que decidiram ajudar. Qual foi a sua reação? Na hora que você viu essas pessoas subindo assim, no meu irmão, aqui, chega com esse monte de coisa. O que ele fez? Eu não quis saber. Eu não quis saber. Ele chegou no primeiro lugar aqui, o pessoal chegou. E falou, não, está na internet, não sei o que. O Ailton fez questão de mostrar a quantidade de coisas que recebeu. Isso é um pouquinho de dinheiro, isso é um pouquinho de dinheiro. Isso é um pouquinho de dinheiro, isso é um pouquinho de dinheiro. Agora, o quarto ele está mostrando aqui. Os sacos de roupa, leite, a gente vai ajudar, mas é até bom para outras pessoas também. Mas tem umas coisinhas especiais aqui, meio escondidinhas. E é o que eu acho que você queria, né? Não, não, não. Você já devorou alguma caixa de transbordância no momento específico? Já devorou. A menina usou as redes sociais para compartilhar o pedido do menino. Por incidência, porque praticamente vizinha de Ailton conseguiu 30 cestas com os amigos. A gente ficou muito feliz também por saber que as doações que fez para eles, o que foi de muito, eles começaram a compartilhar com os vizinhos e com outras pessoas que foram visitadas. A solidariedade das pessoas foi além dos alimentos. Voluntários se dispuseram a reformar a escada e parte da casa da família. Eu tive dias que eu subi aqui com chuva. É muito difícil. Eu acho que, imagina, casal de idosos, né? Crianças pequenas, né? Já está subindo aqui lá, é muito, é muito difícil. Geladeira e aquário cheio de roupas de sobra e um sorriso de gratidão. Desde o primeiro é de Deus, depois o povo está jogando. A gente viu que, mesmo um país difícil, com tanta situação complicada, né? A gente vê que existe amor no coração das pessoas. Então, isso que eu ia mostrar para a gente, é que a gente deveria ter mais um pouco de esperança, de mais fé e de mais. E foram os dois vídeos, né? Das cartinhas que os alunos escreveram. A gente viu, na primeira carta, aqui do... Eu não estou conseguindo mostrar aqui no PowerPoint. A carta, né? Lá da cidade de Goiânia, do Cauã, é uma carta mais resumida e bem objetiva, né? Onde ele vai detalhar apenas o que ele quer, né? Que o prefeito arruma na sua rua. E a carta do... A carta número dois, do Lairro, é uma carta mais longa, né? Onde ele vai contar um pedacinho da sua história, onde ele vai falar da sua necessidade. E, por isso, né? Ela ficou um pouco mais comprida. Veja bem, analisando as duas cartas. A primeira carta tem a data, a segunda carta não tem a data, né? Então, quando a gente vai escrever uma carta, nós precisamos colocar o local e a data. Todas duas têm o cumprimento, né? A primeira criança, o Cauã, ele cumprimenta o prefeito e a segunda criança cumprimenta o papai noel. Na primeira carta, que é de reivindicação, é um cumprimento mais formal. E na segunda carta, é um cumprimento mais íntimo, porque ele fala, querido papai noel. A carta do Cauã não está assinada, né? Então, você escreveu uma carta, você tem que assinar, né? Porque a pessoa que recebeu a carta vai perguntar, quem que escreveu essa carta? Não tem assinatura? E a do Ailton já tem assinatura. Outra coisa importante. Na carta do Ailton, a gente vê que ele faz uma despedida. Uma despedida com a palavra obrigado. E na carta do Cauã, além de não ter assinatura, não tem a despedida. E essas crianças, como vocês viram, né? Que eu já falei no início do vídeo, elas não têm acesso à internet. Veja bem a função socioeconômica da criança, né? Do Ailton. Então, junto com a Atinira, eles resolveram escrever uma carta. Essa carta foi enviar nos Correios. E as pessoas que trabalham na comunidade, né? Uma das pessoas, a cabeleireira, pegou a cartinha e compartilhou com os outros para atender o pedido do Ailton. Vocês notaram que a repórter que fez a nossa transmissão, ela até se emocionou. Falando o seguinte, que por tantas crianças que pedem tantas coisas caras, e o Ailton pediu logo comida. Então, olha, veja bem. A nossa tela de aula de hoje, ela analisou duas cartas. Uma escrita por uma criança de nove anos, e a outra escrita por uma criança de onze anos. A criança de nove anos, provavelmente, ela deve estar no quarto ano, né? E a criança de onze anos deve estar lá no sexto ano. Então, a criança do sexto ano, ela já assinou, né? Já colocou alguma coisa lá, porque já tem alguma experiência. Então, nós vimos, né? Uma carta de reivindicação e uma carta de solicitação. E eu gostaria de concluir a tela e a aula de hoje, falando o seguinte. Existem outros motivos que levam as pessoas a escrever carta. Você saberia dizer que motivos são esses? Registrem os motivos, né? Façam uma lista, porque essa tela de hoje é apenas uma de muitas aulas, ainda que virão para complementar o assunto do gênero textual carta. Eu gostaria de agradecer a vocês, né? Que acompanharam essa teleaula. Obrigado por assistir. Eu gostaria que vocês deixassem os comentários. E, ao mesmo tempo, e mais uma vez, desculpa pelo nosso PowerPoint. Comentei até com a Carla, da superintendência, né? Que a gente estava fazendo teste hoje de manhã, para ver como que ficaria. E começou a dar problema ao PowerPoint. Aí eu falei, olha, a gente trabalha com tanto carinho, com tanto cuidado, desenvolve as ferramentas necessárias. E sempre, na hora H, acontece alguma coisa, né? Para nos deixar, assim, um pouco chateado. Eu espero que eu tenha contribuído com vocês, né? Mandem as suas perguntas e a gente vai provocar responder todas elas. Um grande abraço e muito obrigada. Pensem, né? Que daqui a alguns dias, a gente estará nas escolas e nas nossas aulas presenciais. Um abraço a vocês, criança. Um abraço a vocês, pais. Dias melhores virão. E nós vamos sair dessa situação. Muito obrigada a todos. E aí E aí E aí E aí Obrigado.